Música Tirando uma soneca sem pressa Imaginação no olho através da coberta Siga a direção, sua mente repleta De imaginação, olhe direto sim Tem algo mais nesse portão Jogando futebol na floresta Só a diversão Siga a direção, sua mente Com a irmã de você Olhe direto sim, tem algo mais Na segunda dia de um portão Então você é uma voz diferente de toda a gente Primeiro que não se faz em casa Ouça a minha voz Não quero te assustar Quero apenas te girar Eu sou o seu pior pesadelo Eu sou um pouco diferente Onde se meteram? Na sua folha de jardim Você sempre foi diferente de toda a gente Sonhos eternos Sonhos eternos Onde se meteram? Eu vou te encontrar Correndo na floresta Sem pressa Por favor, não quero assustar Por favor, me deixe em paz Garotinha pequeninha Eu sou muito mais grandinho Eu vou te encontrar Ai, não Me conta o sinto Tá doendo Só pra te achar No mundo repleto De coisas Nem dá pra afitar Complexo Sinto Nos passados E presentes Tentando me encontrar Essa toda a gente Sonhos repletos De tanta solidão No mundo de tanta diversidade Pra que compensidade? Se correndo Contra o sinto O pior Que eu tô te vendo Correndo Andando No estado Da subendo Sonhos eternos Sonhos eternos Vai, vai, vai Go, 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 go Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai VAM O portal para o universo repleto